Música Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus seja conosco Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria Bendita doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus Bendita doutrina espírita Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens, das crianças, estão lá na salinha da evangelização infantil Agradecemos o convite que nos foi feito pelo nosso irmão Frigo para estar aqui essa manhã Sem o que nós não teríamos tido oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita E colocá-la em prática quando formos chamados Bem, o tema que nós trouxemos para expor essa manhã Tem o seguinte título É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, 2, 3 e 4 Lido e estudado De preferência com um mapa da região E um livro histórico e o dicionário da língua portuguesa Consultamos a Gênese O livro há dois mil anos O grande enigma de Leão Deni O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo Paulo Estevam Quando voltar a primavera Que é Deus, reencarnação no Brasil E o vocabulário histórico e geográfico dos romances de Emmanuel E ali nós fizemos um esboço do que era a Palestina na época de Jesus Bem, os Espíritas que estão estudando mesmo O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos E as obras básicas, as cinco obras básicas Devem saber de cor e salteado Quem foram os quatro evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João Por que nessa ordem? Porque foi nessa ordem que eles escreveram E desses quatro evangelistas Somente dois Estiveram presentes com Jesus Os outros vieram após a crucificação Então, consultando um jornal lá de Curitiba O Mundo Espírita Nós aprendemos o seguinte Tudo a gente tem que aprender Estudar, ler e memorizar Aqui eu não memorizei, então eu tenho que ler Compulsando os quatro evangelhos Constatamos que Mateus Escreveu o mais longo texto Marcos, o mais curto Lucas fez ser o mais didático e histórico Enquanto João, mais místico e profético Abordaria questões que escaparam aos demais Como no capítulo 14 Ao exaltar a vinda do Consolador Então, cada um escreveu De uma certa forma Em determinado tempo Pois é, por isso que Se formos ler um texto de Marcos E um de Mateus Talvez não seja igual Por isso a gente vai estudar aqui Bem Nós tínhamos direito a 45 minutos Já gastamos 3 Eu tenho direito a 42 Quando aquele ponteirão lá estiver Beijando o 9 Nós temos que encerrar Eu termino antes, sabe Nunca passo nem um minuto nem dois Do tempo Então nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo E vimos ali Primeiro capítulo Nós vimos o capítulo Título Comentário As fontes e as conclusões Sempre consultando as obras básicas De a tradução de J. Herculano Pires O melhor e mais completo Tradutor das obras básicas O Emmanuel Disse ao Chico Xavier Que J. Herculano Pires Foi o melhor metro Que mediu Kardec Ele se formou em filosofia Só para estudar o Espiritismo Ou seja A doutrina dos Espíritos Não existe kardecismo Então As obras básicas Traduzidas por J. Herculano Pires São as melhores A pessoa lê a que quiser Mas nós estamos recomendando Então vamos lá Não vim destruir a lei É o capítulo primeiro Abre aspas Não penseis que vim destruir a lei Ou os profetas Ponto e vírgula Não vim para destruí-los Mas para dar-lhes cumprimento Porque em verdade Vos digo que o céu e a terra Não passarão Até que não se cumpra Tudo quanto está na lei Até o último jota E o último ponto Mateus Quem foi o evangelista Mateus? Resposta Foi um dos doze apóstolos de Jesus Mateus anteriormente Levi Era um cobrador de postos em Cafarnaum Cafarnaum O cobrador de postos A gente lembra Nos anos 1950 e 60 Era um coletor Tinha uma coletoria Dentro do município Arrecadava o imposto Pagava-se a CISA Era transmissão de bens imóveis Então Naquela época Ele era um coletor de impostos E o que foi que significa Cafarnaum? Nós fomos consultar o dicionário aqui Para ver o que significa Cafarnaum Lugar de tumulto De desordem Confusão Depósito de coisas velhas Ah Cafarnaum significa isso E aí a gente vai aprendendo Pegamos aqui adiante Mateus anteriormente Levi Era um cobrador de impostos Em Cafarnaum Citado em Paulo Estevam Como Levi Paulo Estevam O maior e melhor romance Da literatura espírita Não existe outro além desse J. Herculano Pires escreveu Que se o Chico Xavier Tivesse escrito Psicografado Só essa obra Ele psicografou 412 Só Paulo Estevam Já Resumiria A missão do Chico Xavier Aqui na terra Paulo e Estevam Então Ele é citado lá como Levi Fonte Vocabulário Histórico Geográfico Dos Romances de Emmanuel Roberto Macedo Esse aqui ó Vocabulário Histórico Geográfico Dos Romances de Emmanuel Para ler os Romances de Emmanuel É bom consultar Aquele Aquele dicionário ali Pois é E aí nós vimos Cafarnaum Cidade da Galileia Na Palestina Situava-se Aqui a gente pega um pedaço Do Evangelho segundo o Espiritismo E nós vamos lendo E tentando descobrir O que que significa É assim que a gente leva Um ano para ler Uma das obras básicas Um ano Mar Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 17 Sede perfeitos Parábola do semeador Naquele dia Saindo Jesus De casa Assentou-se A bordo Do mar Mas que mar Que seria isso né Nós pegamos o O desenho ali Da Palestina Na época de Jesus Cadê o O ponteirinho aqui Falhou agora É sempre assim Na hora que a gente Na hora que a gente quer Ele não funciona Pois é Estava funcionando até agora Há pouco O Bem Faz favor Me dá uma caixinha Que tem aí dentro Tem uma Tem uma caixinha de madeira Aí dentro Tem uma caneta Que deve funcionar É essa mesmo É aí A caixinha de madeira Que eu quero É a caixinha de madeira Isso Obrigado Vou estar funcionando Até agora Há pouco Mas é assim mesmo Quando a gente Quer que funcione Não funciona Vamos ver agora Ah está aqui Então Naquela manhã Naquele dia Sentou-se Saindo de Jesus Descaso Assentou-se A bordo do mar Ora Mas se ele estava Se ele estava lá Em Cafarnaum O mar aqui O Mediterrâneo Está a oeste Mais ou menos 70 quilômetros De distância Será que Jesus Vem de lá Aqui Tomar um café da manhã Aqui no mar Mediterrâneo O norte está para lá Então que mar que era esse Aí consultando Nós vamos aprendendo O seguinte Que esse mar aqui Cafarnaum Cidade da Galiléia Na Palestina Situável na margem norte Do lago De Genezaré Também chamado Mar da Galiléia Ou Tiberídez Olha lá Cafarnaum Está bem na beiradinha Ali Estamos olhando as casas Aqui era o mar da Galiléia Também chamado Lago de Genezaré Ou o lago Tiberídez Na época que o Império Romano Chegou até ali Em homenagem a Tibério E lá para cima Vinha, vinha, vinha Tinha aqui o lago O mar da Galiléia Descia o rio Jordão 140 quilômetros Chegava aqui no mar morto 395 metros Abaixo do nível do mar Daqui do Mediterrâneo Mar morto Nós espíritas Dizíamos Desencarnado, né? Quem fala mar morto É não espírita, né? O mar desencarnado aqui Ou asfaltite Ou o lago do asfalto Betume Mar morto Ah No livro A Caminho da Luz Que nós estamos estudando Pela terceira vez Lindo, lindo de viver Como diria Hebe No livro A Caminho da Luz Emmanuel conta que naquela época A Palestina era verdejante A Palestina era verdejante Luxuriosa Bonita Tinha muito verde Muita água E agora é uma terra árida E agora é uma terra árida Está vendo? Esse pedaço Descendo aqui para o mar morto Aqui nós dividimos assim Olha, não está em linha reta lá Ninguém vai lá visitar Israel agora Fala, cadê aquela linha que a Alcântara fez? Não é assim Aqui embaixo tem a Idumeia No sul Queriote Que é onde Judas nasceu E aí o brasileiro fala Judas de Iscariotes É Judas de Queriote Da cidade que ele nasceu Queriote Aqui a Judeia Aqui no sul Belém Betlem Casa do Pão Jerusalém Aí mais para cá Para o oeste Emaús Onde aparece É citado No livro A Gênese Aquele encontro de Jesus Com dois caminhantes Que estavam indo a rumo de Emaús Jope Aqui na borda do mar Mediterrâneo É citado no capítulo 2 Do Paulo Estevam Aqui a Samaria Jericó Aqui na Samaria Que deu o encontro Daquela samaritana Com Jesus Não no poço Que ela foi pegar água Descrito muito lindamente Pela Amélia Rodrigues Psicografia do Divaldo Pereira Franco No livro Primícias do Reino Lindo 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 Aquela passagem Nós já devemos ter lido Mais ou menos Umas 15 vezes A mesma passagem É o encontro da samaritana Aqui com Jesus Depois mais para cima Estamos subindo né Nazaré O monte Tabor Onde houve a transfiguração De Jesus Elias Aqui Caná Onde houve as bodas de Caná Aqui a Galileia E aqui o monte Carmelo E lá Damasco Para onde foi Saulo de Tarso Antes de Paulo Para De Golão Ananias Então a gente pega E vai acompanhando a história Vai vendo o mapa Onde é que se deu Essas passagens aqui Então é citado em Paulo Estevam Como Levi Mais adiante Cafarnaum Cidade da Galileia Na Palestina Situava-se na margem norte Do lago de Genezaré Ali não está bem no norte Está no noroeste Mas é É questão do tempo Pois é Também chamado Mar da Galileia Ou Tiberias Residência temporária De Jesus E da Virgem Maria Após o episódio Das bodas de Caná Fonte Vocabulário Histórico E geográfico Histórico Do cristianismo Em sua primitiva Pureza Fonte O livro a dois mil anos Esse livro aqui A cada cinco anos O espírito tem que ler Reler A dois mil anos Cinquenta anos depois Paulo Estevam Ave Cristo e Renúncia Está aqui Quando que o Mateus Escreveu o texto acima Resposta Entre os anos Cinquenta E cinquenta e cinco Da era cristã Portanto de dezessete A vinte e dois anos Após a crucificação De Jesus Eles não escreviam Naquela noite Ouviu o sermão Do monte Que não era uma montanha Era um morrote E aí de noite Ninguém ia lá Não tinha computador Nem nada para escrever E aí a gente pensava Que escrevia no dia seguinte Olha só Dezessete a vinte e dois anos Após a crucificação De Jesus Qual que foi a fonte O livro Quando voltar A primavera Amélia Rodrigues De Valdo Pereira Franco Dali é que nós tiramos Os respingos Históricos Isso depois que a pessoa Ler durante vinte e cinco anos Mais ou menos Trezentos e cinquenta livros E estuda um cem Ela aprende Aí vai memorizando Vai relendo Vai aprendendo Tá aí Quando é que o Mateus Escreveu isso E o que que significa A lei e os profetas Não penseis que vim destruir A lei e os profetas Se a pessoa for ler O evangelho inteiro Sem ficar pesquisando O que que significa Ela pode deduzir E achar alguma coisa Que não é Então o certo é pesquisar Todas as palavras Ah mas demora muito tempo Não importa Nem que leve dois anos Estude Aprenda Pra quando desencarnar Não dá tanto trabalho Do lado de lá E aí vai ter o descanso eterno Que descanso eterno Vai ter serviço Do lado de lá Vai descansar Trinta Trinta e cinco dias Depois tem que Caçar serviço E quanto mais você Souber Menos trabalho Vai dar Pra quem está Desperando Do lado de lá Então vai estudando Vai estudando O que que significa A lei Ou os profetas Nós fomos consultar O livro Que é Deus Aqui ó Professor Doutor Eliseu Florentino Da Mota Júnior Promotor público Aposentado Da cidade de Franca Ultimamente Ele estava morando Em Matão Ele estudou Durante cinco anos Trinta e dois livros Para fazer Essa conferência Que é Deus Que era de uma hora e meia Há uns vinte anos atrás Era uma hora e meia Ele tinha a parte Científica e a parte Religiosa Aí ele tirou a parte Religiosa Ficou só com a científica Dá sessenta minutos Uma hora Então ele descreve Aquele livro Mas o bom Além de assistir A conferência É ler Estudar o livro Nesse livro Que é Deus Nós aproveitamos O suor Da testa Do promotor E aprendemos ali O seguinte O que significa A lei e os profetas Resposta O velho testamento Tinha Na antiga Comunidade judaica Um conteúdo Tríplice A saber A lei Ou Torá Contendo os livros Do Gênesis Do Êxodo Do Levítico Dos números E do Deuteronômio Chamados mais tarde Pentateuco Que significa Os cinco volumes Formando o núcleo Fundamental da Bíblia A lei era isso E os profetas Compreendendo Compreendendo os atuais Livros históricos E dos profetas Ah Não penseis Que vim destruir A lei e os profetas Não significa Uma lei só E o profeta Uma pessoa física É isso que a gente Vai lendo E vai aprendendo Segundo capítulo Meu reino Não é deste mundo Não foi Kardec Que achou Que devia ser assim Vamos colocar Isso aqui em primeiro Segundo Terceiro Os espíritos Pré-determinaram Que fosse assim Primeiro não vim Disfrer a lei E depois Meu reino Não é deste mundo Minhas anotações Aqui O frigo Está parecendo O túmulo do Michael Jack Cheio de bilhetinho Você não morreu Você não morreu Morreu sim Então está aqui Mais 14 anos Manuseando isso aqui Meu reino Não é deste mundo Tornou Após Entrar Pilatos No pretório Pilatos Todo mundo sabe Aquele que lavou a mão Pretório O que significa pretório Parece que é um país Lá na África Lá perto da África do Sul Não Vamos procurar no dicionário Para ver o que é Pretório Vem de pretoria Substantivo feminino Segunda acepção Lugar onde o pretor Exercia as suas funções Pretor É um magistrado Abaixo do juiz de direito Ele não tem aquele poder Do juiz de direito Ele abaixo do juiz de direito Ah Então agora já sei o que que é O pretor Tornou pois a entrar Pilatos no pretório E chamou a Jesus E disse-lhe Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus O meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Certo que os meus ministros Haviam de pelejar Para que eu não fosse entregue Aos judeus Ponto e vírgula Mas por agora O meu reino não é daqui E continua Quem que anotou? João O evangelista João Quem foi o evangelista João? Resposta Foi um dos doze apóstolos de Jesus Conviveu com Jesus Mateus e João Conviveu com Jesus Está aqui ó João Irmão de Tiago Maior É o evangelho segundo João Cujo prólogo se considera como epístola Aos cristãos em geral Epístola Para saber exatamente o significado de epístola Não basta constar no dicionário Tem que ler e reler Paulo Estevam Para ver o que significava epístolas Naquela época Quem não leu o romance Paulo Estevam Que é o maior romance da literatura espírita Ou está entrando hoje No centro espírita Ou não teve merecimento Ah vou ler quando me aposentar Não vai não A hora que você receber a plantadeira Você desencarna naquela noite Vai ler do outro lado Está sendo avisado Ah o canto Você não tem nada com a minha vida Não tenho mesmo Mas se você for consultar O irmão X Num daqueles cinco livros Eu não vou dizer qual que é Está escrito lá Ou empréstimo Alguém avalizou a tua reencarnação aqui E aí você vai ter que prestar conta Para o avalista lá É Ou empréstimo Irmão X Está aqui Desterrado provisoriamente Na ilha de Pátimos Está em moda essa palavra né De uns três dias para cá na televisão Ilha de Pátimos Pelo imperador do Miciano Admite-se haver composto Nesse período O Apocalipse Livro de visões místicas Apocalipse Nós estamos com 71 anos de idade Desde que eu tinha 25 Eu já sabia o que era Apocalipse E tanto eu ouvi o rádio Depois da meia noite Ouvia a LBV O Azir o Zarur falava Aquela vozeirão dele Apocalipse Vem do grego Revelação Então não pode ter uma placa aqui em Rio Preto Dizendo assim Vem assistir a revelação do Apocalipse Não faça uma coisa dessa Então revelação Fonte Vocabulário História geográfica Dos romances de Emmanuel Quando que o João escreveu o texto acima? Resposta Entre os anos 96 e 104 da era cristã Portanto De 63 a 71 anos Após a cristicação de Jesus Tinha que ter uma memória de elefante Aliás de um não De uma manada de elefante Para lembrar O que foi dito lá Imagina Não estava gravado em backup nem nada Não tinha como é que chama aquele negócio Parece uma unha Pendrive Não tinha Então ele tinha que ter uma memória boa E a pessoa fala Não está confrontando Essa vírgula não está igual do outro Não está mesmo Pois é Então a gente vê aqui Ah De 63 a 71 anos Foi Amélia Rodrigues Escreveu através da mão do Divaldo Qual o objetivo principal deste capítulo? Capítulo 2 Resposta Aí o Kardec escreveu Por estas palavras Jesus se refere claramente A vida futura Que ele apresenta Em todas as circunstâncias Como o fim A que se destina a humanidade E Como Devendo ser O objeto Das principais Preocupações do homem Sobre a terra Todas as suas máximas Se referem A este grande princípio Pois é A gente descuida Jesus não falou Desde aquela época lá Não Faça ao próximo Aquilo que não gostaria Que vos fizesse Falou ou não falou? Falou? Não falou não Falou nada disso Ele usava o imperativo O imperativo Fazei ao próximo Tudo aquilo Que queria Que vos fizessem Porque se a gente Não faz o mal Também não faz o bem Cai na pergunta 642 Do livro dos espíritos 642 Tenho certeza O pessoal saindo daqui Vai correr lá No livro dos espíritos E ler Mas que fantástico Nunca tinha percebido Chegando em casa Antes do almoço Já vai ler 2, 3, 4, 5, 6 vezes Uma maravilha Aí vem o capítulo 3 O que eu mais gosto Que é a parte científica Há muitas moradas Na casa de meu pai Não é do meu pai É de meu pai Não se turbe o vosso coração Crede em Deus Crede também em mim Há muitas moradas Na casa de meu pai Se assim não fosse Eu vou-lhe teria dito Pois vou preparar-vos o lugar E depois que eu me for E vos aparelhar o lugar Virei outra vez E tomar-vos-ei Tomar-vos-ei Para mim Para que lá onde estiver Estejais vós também João que anotou isso Kardec comenta Que a casa do pai É o universo As diferentes moradas São os mundos Que circulam no espaço infinito Oferecendo aos espíritos Desencarnados Estações apropriadas Ao seu adiantamento E aí Nesse capítulo terceiro Kardec comenta Que existe Cinco categorias De mundos habitados Relativo Não absoluto A primeira É de mundos primitivos Onde se dá Pela primeira vez A reencarnação Num corpo humano Antes disso Não Antes a gente Estava lá Em cima das árvores Era macaquinho Estava brincando com o rabo Porque não tinha celular Depois nós descemos da árvore E começamos a reencarnar Em corpos humanos Então mundos primitivos Depois mundos de provas E expiações Que é esse que nós estamos passando Depois virá mundo De regeneração A partir de 2057 Segundo Chico Xavier No livro Plantão de Respostas Pinga-Fogo Número 1 TV Tupi de São Paulo Na página 35 A partir de 2057 Só que o Chico falou Que não se sabe Se vai ser daqui 100 anos 500 anos Ou 2 milênios Vai começar Depois vem Quarto estágio Mundos felizes E quinto estágio Mundos sublimes Ou celestes Moradia de espíritos puros Ai É lá o canto Que vai ter o descanso eterno Esquece essa palavra Descanso eterno Não vai acontecer nunca Descanso eterno Quem que falou isso aí Está te engambelando Papo furado Vai ter serviço Lá de lá Eternamente Ah, então não quero morrer Então não morra Fica por aqui mesmo Ah, é pra lá então E nós pegamos ali na Gênese Capítulo 6 Uranografia geral Uranografia geral Uranografia deve ser o mapa Do jardim urano Tem a caixa d'água O campo do ouro verde Não é nada disso Uranografia é astronomia Não astrologia Astronomia E aí a pessoa estuda ali na Gênese O grande enigma De Leão Deni As maravilhas celestes Dimensões das estrelas Coisa linda, linda Da gente estudar Né Desliga o televisor Desliga o computador Desliga o celular Estude Você não sabe que hora Que a dona foi Vem te buscar Pode ser amanhã cedo Vira essa boca pra lá Pode ser amanhã cedo Qualquer hora Você está assim Bateu com as 10 Bateu com as 10 É Quem joga pif-paf E cacheta Fala Sobe do fulano Bateu com as 10 Também estava com o Coringa Pulando de para e ponto Bateu com as 10 Vestiu pijama de madeira Abutou o paletó Foi morar na cidade Do pé junto Está comendo capim Pela raiz É a mesma coisa Tem gente que fala Ah, passou dessa Para melhor Quem que me agarante Que não foi que nem o Alexandre Irmão da Diná Na novela A viagem Ficou amarrado num toco lá Não perca tempo Você não sabe Daqui Capaz de sair daqui Antes de almoçar Pum Desencarna Não fala uma coisa dessas Então você almoça E morre Desencarna Tem gente que não vai desencarnar Vai desembestar Vai deixar de ser besta Aqui O universo conhecido pelos astrônomos Até 1996 Ele tem uma forma cilíndrica O telescópio Hubble Que ficava a 600 km Girando em volta da Terra Ele constatou Que o universo conhecido Pelos astrônomos Dos Estados Unidos E da Austrália Tem uma forma cilíndrica Conhecido Fora o desconhecido Tem uma forma cilíndrica E abriga cerca de 200 bilhões De galáxias O universo conhecido Tem uma forma cilíndrica E abriga cerca de 200 bilhões De galáxias Uma dessas galáxias É a nossa Via Láctea Que no mês de abril A gente sai da cidade Uns 15 km Não tem tanta luz E vê no mês de abril Ai que maravilha Estou vendo milhões de estrelas Não é um milhão não A olho nu 2500 E 2500 Na América do Norte V 2500 A Via Láctea Só na nossa Via Láctea Formada por cerca de 100 bilhões De estrelas De magnitudes diferentes Uma delas É o nosso Sol De quinta categoria E os astrônomos Foram descartando 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 Tirando todos aqueles Mundos Astros Planetas Que poderão não ter vida Eles concluíram o seguinte Que sobraria ainda 500 milhões De mundos Semelhantes à Terra E é para além Que a gente vai Trabalhar A luz Que percorre 300 mil km por segundo Leva 200 séculos Para atravessar A nossa Via Láctea Há muitas moradas Na casa de meu pai E é para lá Que a gente vai Quarto capítulo Ninguém pode ver o reino Se não nascer de novo Quem anotou? Mateus Marcos E Lucas Os três anotaram isso Na verdade E inclusive o João aqui Na verdade Na verdade Te digo Que não pode ver o reino De Deus Se não aquele Que renascer de novo João Nós já tínhamos visto Quem foi o Mateus Quem foi o João Quem foi o evangelista Marcos Tirado do livro Quando voltar a primavera De Amélia Rodrigues Quem foi? Marcos Filho de Maria Marcos Ajudava a mãe em casa Irmã de Barnabé Ele era sobrinho De Barnabé Barnabé foi aquele Que sugeriu ao Saulo Mudar o nome Para Paulo Na ilha de Chipre Sobrinho de Barnabé Discípulo de Simão Pedro João Marcos Então Um adolescente É citado em Paulo Estevam Na página 322 Marcos Não Foi um dos Doze apóstolos Não conviveu com Jesus Ele aparece na história No ano de 34 Um ano depois Que Jesus tinha sido Crucificado Não foi um dos Doze apóstolos Foi sim um dos Quatro evangelistas Então ele pegava Informação aqui Informação ali Foi fazendo o evangelho dele Participou da primeira Viagem de Paulo Junto ao tio Barnabé Paulo realizou Três viagens Pela Ásia Menor Num período Aproximadamente De 30 anos Ou seja Cada viagem a pé Demorava 10 anos Ô canto Mas não furava Não dava bolha no pé 10 anos caminhando Olha aqui Seu idiota Aliás Querido irmão Ele parava Nas cidades Ficava lá um ano Trabalhando Depois ele ia pra cima Aqui ó Ele saiu daqui ó Paulo foi lá pra cima Pro norte Saiu do quadro negro Virou pra esquerda E veio pro oeste Aqui ele fundou Sete igrejas Na Ásia Menor Ah eu já sei Eu já vi essas igrejinhas Aonde? Na cava do bosque Ali em Ribeirão Preto Eu só não te dou Com o gato morto na cara Até fazer miá Porque eu não tenho o gato aqui É lá na Palestina Que ele subiu Palestina Se alguém for pescar Aqui no Rio Grande Chegar em Onda Verde Aqui em Nova Grande Virar à esquerda E parar em Palestina E perguntar Se Jesus andou por ali Nem venha conversar comigo Não foi aqui em Palestina Foi na Palestina No Oriente Médio E ali que ele fundou As sete igrejas Da Ásia Menor E o O Marcos seguiu com ele Na primeira viagem Depois voltou Quando que o Marcos Escreveu o Evangelho dele? Resposta Entre o ano 55 e 62 Da Era Cristã Portanto de 22 a 29 anos Após a crucificação De Jesus Ninguém escreveu Dali uma semana Naquela noite Passaram-se anos Para que eles escrevessem Os Evangelhos Mateus Marcos Lucas E João Aqui adiante Nós vimos Quem que é o próximo Aqui Quem foi O Evangelista Lucas Resposta Um médico Muito jovem De passagem Pela cidade De Antioquia Não é Antioquia Antioquia Da Síria Antiga capital Nela O futuro Evangelista Lucas Cadê? Ele não foi um dos Doze apóstolos Também Procurou contato Com o apóstolo Paulo Ainda Saulo Ele sugeriu Substituir os termos Caminheiros Viajores Peregrinos Por cristãos Daí cristianismo Em vez de caminho Definida com precisão A doutrina do Cristo Fonte Paulo Estevam E vocabulário História e geográfico Dos romances de Emmanuel Quando que o Lucas Escreveu O Evangelho? Resposta No ano 63 Cerca de 30 anos Após a crucificação De Jesus Aí nós pegamos ali O livro dos Espíritos Encarnação dos Espíritos Tem uma Um capítulo Uma pergunta 222 Que dá umas Duas páginas e meia Sobre a finalidade Da encarnação Dos Espíritos Na Gênese Gênese Espiritual Reencarnações No livro Reencarnação no Brasil Doutor Hernani Guimarães Andrade Cadê? Reencarnação no Brasil Esse livro aqui Tem mais de 500 páginas Mas é fantástico O doutor Hernani Desencarnou No mês de maio No mês de maio Abril 2003 Em Bauru Engenheiro eletrônico Ele fez pesquisas E ele escreveu Esse livro Comprovando Oito reencarnações Aqui no Brasil Dessas oito Três A primeira vez Que estavam vindo Da Europa pra cá Reencarnando aqui Uma menininha De uns Cinco, seis aninhos de idade Lá em São Bernardo do Campo 62 páginas No primeiro caso Três então vieram Da Europa pra cá Os outros cinco Já haviam reencarnado Aqui no Brasil Ou seja O Brasil tem 500 e poucos anos A maioria de nós Reencarnou aqui O que? Três vezes quatro No máximo Nós viemos lá do velho mundo Então Ele constatou Que Essas reencarnações Aqui foram comprovadamente Que As pessoas Tinham vivido E reencarnaram aqui E pode reencarnar Há pouco tempo Depois que desencarna E a pergunta 224 A Do livro dos espíritos Ele O doutor Hernani Comprovou Que aqui em Sertãozinho E aqui em Penapos Em Araraquara Houve reencarnação No mesmo ano Desencarnou em janeiro Reencarnou em novembro Desencarnou em fevereiro Reencarnou em dezembro Comprovadamente Porque na pergunta 224 A Do livro dos espíritos Kardec perguntou Os espíritos Qual poderá ser O tempo Entre o desencarne De um ser humano E o reencarne dele Resposta De algumas horas De algumas horas Até alguns milhares De séculos Vou repetir O reencarne Poderá se dar De algumas horas É claro que A pessoa não pode Estar sendo sepultada Lá no João Batista No Jardim da Paz Ou aqui No cemitério da ressurreição Acaba de sepultar Está nascendo lá Precisa fecundar o óvulo Todo mundo sabe disso Reencarna de sete meses A oito A nove meses Mas então Dentro daquele mesmo ano Aquela criatura Poderá reencarnar Talvez na mesma família Às vezes no mesmo sexo Ou sexo diferente Não temos mais tempo Muito obrigado a todos Pelo carinho E pelas vibrações Tenham um excelente domingo